Olá, meus amores. Olá, meus amores que estão chegando. Bem-vindo ao nosso canal. Bem-vindo. Bem-vindo. Aqui fala em Deus, amor, superação, família, natureza. Hoje o assunto é rosinha de sol, rosinha de sol, mas como plantar. E o nome científico, meus amores, o nome popular é rosinha do sol, né? Então, tudo que família ela pertence, tudo sobre a planta, está na descrição. Meus amores, não esqueçam de olhar sempre a descrição. Lá está todos os assuntos, substrato que eu uso, né? Se eu não falo aqui, porque eu deixo para... eu coloco lá na descrição. Porque se eu falar tudo que eu tenho que falar sobre a planta, o vídeo fica muito longo. Então, não dá, né? E aí eu falo aqui o objetivo de que nós estamos aqui hoje fazendo, né? Que é como plantar a rosinha do sol, né? E depois tudo sobre ela na descrição, para que os vídeos fiquem mais... Amores, ela é uma rosinha, já tem o nome, né? Rosinha do sol, porque ela ama sol. Ama sol. Sol. E também ela vai bem, né? Em meia sombra, tá? Que aqui eu vou colocar umas ali no sol. No sol. E vou colocar uma para... Para... Na meia sombra. Para depois a gente estar avaliando, vendo, né? O desenvolvimento e como que ela vai estar e quanto tempo leva para ela desenvolver. Amores, elas são... São face, face de pegar. Elas são forradeiras, né? Elas são forradeiras. Olha, eu estou tirando assim. Eu quero não desfazer muito o torrão dela, não, né? Olha, ela gosta de terra... Ela gosta de terra meio harinosa, porosa. Olha, uma terra... Aqui eu estou usando o meu substrato. O substrato pronto para suculentas e cactos. Porque ela é uma suculenta, amor. Está ela suculenta. Ela é suculenta. Então, eu misturei também palha de café. Palha de café. Esteco animal. Um pouco de esteco animal. Palha de café. E um pouco de terra de jardim. Então, eu fiz uma mistura, né? Porque elas são excelentes. Ó, pode ficar aqui na terra, tá? Porque elas são forradeiras, amores. Elas são forradeiras, né? Você planta no subsolo. Ela se desenvolve otimamente bem. Então, aqui ela vai se desenvolver, né? Que já está aqui no substrato, ó. Então, desenvolvei hiper bem já, né? Eu gostei desse saco aqui. Para fazer mudinha delicada, né? Ó, tirei um pouco. Está muito excesso, né? Muito excesso aí. Porque a raiz está bem, ó. Elas têm a raiz bem pequena. Olha que fofa, meus amores. Fica muito linda, né? Ela é linda. Depois nós vamos estar acompanhando a evolução, o desenvolvimento da nossa plantinha rosinha do sol. Ah, e outro detalhe. A flor dela aqui tem duas cores, vermelha e rosa. Por que rosinha do sol? Porque elas têm umas rosinhas bem delicadas, né? Bem delicadas. E elas não duram muito, tá? Elas não duram muito, não. Então, essas aqui todas estavam com rosinha e ela com três dias já não tinha mais, ó. Vou esperar a nova floração. Você vê aqui, ela já floresceu, ó. Bem? Elas já floresceram. Já deu a primeira florada. E aí nós vamos estar aprendendo a nossa rosinha do sol todos os dias, né, amores? Eu, como sempre estou dizendo aos meus amores, eu não sou cientista, mas amo fazer experiência com as plantas. Eu amo, amo, amo de paixão. Amo, né? Amo as nossas plantas. Amo plantas. Amo natureza. Tudo que Deus cria, maravilhoso e perfeito, não é mesmo? Muito, meus amores. Ó, amor, isso é assim, né? Mexer com terra, com substrato, é isso que é vida, né? Precisamos disso pra que... Olha, ficaram todas muito bem, né? E aí elas vão se esparmando. Depois a gente vai estar conferindo, tá bom? Espero que você tenha amado, gostado. Beijo no seu coração, tá? Que Deus realiza seus sonhos, meus amores. Deus proporciona tudo de mais lindo, né, nessa vida pra vocês, tá bom? Que vocês vivam bem, felizes, harmonioso, com harmonia, com paz. Em nome de Jesus, até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. E até lá. Tchau! 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 Tchau!